Bem-vindos a mais um vídeo do KG Center. No vídeo de hoje eu tô indo abrir pacotinhos de Jurassic World, que tem muita gente me pedindo aí pra abrir, né? Antes de abrir o pacotinho, se esse vídeo travar alguma coisa assim, eu vou depois só mostrar as cartas abertas, tá? Porque, caso o vídeo trave, né? Porque eu tô tentando voltar a usar o aplicativo normal da minha câmera, né? Não o aplicativo que eu tinha baixado a mais na Play Store. O problema é que esse aplicativo aqui, ele dá problema. Às vezes ele trava a minha gravação e eu perco tudo. Só que a qualidade desse aplicativo aqui, que é o aplicativo original da câmera, é muito melhor, né? Como vocês podem perceber aí, tá muito melhor. Então, só deixando esse aviso, caso o vídeo trave, eu vou dar uma olhada e vou remostrar todas as cartas depois, né? Mesmo sem abrir os pacotinhos. Mas vocês estão vendo que os quatro pacotinhos estão lacrados aqui, né? Então, vamos começar a abrir os pacotinhos aqui. Espero que não dê problema na câmera, porque realmente é um saco, né? Aqui a gente tem um Ultimasaurus. Ele tem 8.470 de DNA. Carta número 107, uma carta lendária, né? Bem legal. Aqui a parte de trás das cartas, pra quem nunca viu. Essas cartas, eu acabei de me lembrar do vídeo do Edzoff, né? Que ele me colocou lá na participação. Eu vou colocar aí no link da descrição, o canal do Edzoff. Onde ele colocou, era 13 coisas pras 3 inscritos, né? Onde ele pega 3 inscritos bem participativos do canal dele e colocou lá nas cartas, né? Bem legal, curti pra caramba o vídeo dele. E ele me colocou lá, né? Eu achei muito legal mesmo. Muito obrigado aí, Edzoff, né? Então aqui a gente tem um Nazatuceratops. Ele é a carta número 87. Tem 2.550 de DNA. Aqui nós temos um Duncleosteus. Um Duncleosteus, acho que é isso. Tem 4.200 de DNA. Carta número 46, lendário. Pokémon Brasil também, né? Outro canal que curte pra caramba a dinossauro aí, né? Aqui a gente tem um Stegoceratops. Tem 8.960 de DNA. Uma carta super rara. Carta número 21. Então também Pokémon Brasil aí, gosta pra caramba de dinossauro, né? O canal do Pokémon Brasil aí também, bem legal. Tá fazendo uma seriezinha de vídeos lá com o sobrinho dele. Muito legal também, né? E o sobrinho dele, 90% das vezes ganha lá na série de vídeo. Muito legal também. O Lucas, né? Aqui a gente tem um Velociraptor. Carta super rara. DNA 6.600, carta número 65. Aqui a gente tem um Gorgosuchus. É difícil falar o nome dessas cartas, tá, pessoal? Uma carta lendária. Tem 9.999 de DNA. Ou seja, uma das mais fortes aí do jogo, né? Carta número 106. Faz tanto tempo que eu não abro esse tipo de carta que eu não sei quais eu tenho e quais eu não tenho, tá, pessoal? Aqui a gente tem a carta número 40. Um Ostapossauros. Carta lendária. Tem 9.300 de DNA. E aqui a gente tem um Edestus. Que é mais que um peixe, né? Uma carta lendária. Tem 9.000 de DNA. Bem legalzinho, né? Abri mais um pacotinho aqui. Tomara que esse vídeo não traga, pessoal. Se esse vídeo travar, eu vou ficar muito bravo. Eu tô meio que arriscando usando a câmera normal do celular aqui. A gente tem um Duncleos Teus. Acho que a gente acabou de pegar esse aqui, né? Ah, não. Esse aqui é só o Edestus. Esse aqui é um Duncleos Teus. É diferente. Tem 4.200 de DNA. Pega foco aí. É uma carta lendária. Número 29. Aqui a gente tem um Indominus Rex. A gente já tem essa carta, né? 9.570 de DNA. Carta número 76 lendária. Não sei se é essa que a gente tem, mas esse dinossauro eu tenho certeza que a gente já tem. Outro Duncleos Teus aqui, né? Duncleos Teus. Mesma carta. Não, ela tá virada pro lado contrário. Nossa, olha que interessante. É a mesma carta, mas uma tá virada pra cá, outra tá virada pra cá. Mas o DNA é o mesmo, né? O número da carta é diferente também. Uma é 4 e a outra é 29. Mas é a mesma arte. A diferença é que eles espelharam ela. Mas realmente é a mesma arte, ó. Vocês podem ver aí. Interessante. Interessante. E aqui a gente tem um Tropegnatus. 2.280 de DNA. Carta 15 comum. Bem legal. Vamos abrir o último pacotinho do vídeo aí então, tá, pessoal? Abrir aqui o último pacotinho. Tomara que esse vídeo não dê problema. Tomara que não dê problema. A gente tem um Baryonyx aqui. Uma carta super rara, número 80. Tem 2.290 de DNA. A gente tem o Doed Curis. Acho que é isso que fala, né? Ele parece meio que um tatu. Super raro. Tem 2.920 de DNA. Carta número 33. Um Mamute aqui. A gente não tinha nenhum Mamute. Ele tem quase certeza que não tinha. Ele tem 9.500 de DNA. Uma carta lendária, número 39. Bem legal. E por último, o Indor Raptor. Que tem 8.300 de DNA. Carta número 64, lendária. E é isso aí, pessoal. Esse vídeo ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Essas são as cartinhas de hoje, né? Muita gente aí pedindo pra eu voltar com cartas de Jurassic World. Então tá aqui. Realmente muita gente pedindo. Caso vocês não sejam inscritos no canal, se inscreve aí pra dar aquela forcinha pra gente, né? Caso queira me enviar alguma coisa também, minha caixa postal tá aí na descrição. Pode enviar o que vocês quiserem. O canal dos meus parceiros também tá tudo aí na descrição, tá, pessoal? Eu posso estar aparecendo falando um pouco mais devagar assim, mas é porque tá frio, tá, pessoal? Então eu tô um pouco de frio aqui e tô falando um pouco mais devagar. Mas é isso aí, pessoal. Falei o que tinha que falar. Espero que vocês tenham gostado. Cartinhas de Jurassic World aqui, né? Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. E falou! Tchau!